E aí, bem-vindo a mais um vídeo, História das Antigas. E pra você, metaleiro que gosta de treta, você tá sempre me pedindo pra eu fazer vídeo falando de treta, mas não faz parte do meu ser, entendeu? Ficar falando de treta. Mas, se você assinar o canal, ring the bell, apertar o sininho, deixar o seu comentário, a história que você quer saber, qual a treta que você tem tanta vontade de saber, vai lá, quem sabe eu tenho que fazer mais vídeos, porque o canal vai crescer, vou ter que fazer mais vídeos, ficar fazendo mais vídeos, vou me divertir com isso, uma hora vai acabar as histórias, vou ter que cair nas histórias das tretas. Porque se eu começar, se eu começar tem muita história. Ah, aí fica divertido, né? Pra você, mas não pra mim, porque eu não gosto disso. Vamos lá, vou contar essa história do cachorro que tentou atacar o Edu Falasque na minha casa. Já ouviu essa história? Então, vou dar o contexto da situação só pra você entender. Eu tinha um cachorro em fila brasileiro, negão, assim, pretão, gigante, né? Subia em cima de mim, assim, batia a quimio, né? E conversava, né? Cara a cara, assim. Não, lindo o cachorro, demais o cachorro, mas ele foi, ele nasceu pra matar aquele cachorro lá. Era um animal bestial, tipo... Aliás, quando ele começou a mostrar essa índole de assassino, eu contratei, tipo, tinha no poste lá na minha rua, tinha uns caras, adestro cães, não sei o que, né? Aí eu liguei pra um daqueles caras, e aí eles ficaram lá, tipo, uns dois meses, tipo, adestrando o tal Maguila, que era o cachorro. Falei o nome do cachorro já? Não, Maguila, o fila brasileiro. Aí, depois eu explico por causa do nome também, né? Senão fica muita história dentro da outra, se bem que, né, fazer o quê? Tipo Costinha, né, que já me falaram. Mas, volta. Aí o adestrador, depois de dois meses tentando, os caras, ó, Kiko, toma aí o dinheiro de volta, porque o cachorro atacava os caras. Vai vendo. Aí, tipo, os caras devolveram dinheiro, pelo menos, foram honestos, né? Não adiantou de nada, nada. Bom, o Maguila, aliás, esse nome Maguila, você conhece o Maguila, né? Só falta você falar que nunca ouviu falar no Maguila. O Maguila é o nosso grande esportista, pugilista, né, boxer. O cara que, sei lá, quando era, anos 90, foi antes dessa onda do Grace, e tal, né, tipo, do MMA e tal, né, jiu-jitsu. O cara era o nosso herói nacional, o Maguila. Se assistiu, você sabe quem é, você dá um Google aí, porque, né, pelo amor de Deus, né, tem que conhecer o Maguila. Que, assim, vale muito a pena assistir as entrevistas dele, porque você entende metade do que ele falava, né, ou do que ele fala, não sei nem onde está o Maguila. Mas, tudo bem. Dá um Google aí, depois você me fala aí o que aconteceu com o Maguila, porque eu estou por fora. Mas, isso aí eu estou falando final dos anos 80, mas o cachorro Maguila é anos 2000, né. Mas, tipo, estava pensando em algum nome, né, forte, alguma coisa assim, Maguila, veio esse nome que é ótimo. Aliás, você também não deve fazer a mínima ideia. Mas o Maguila, eu nem sei se deve ser por isso, mas só pode ser por isso. O Maguila é por causa do desenho. Maguila ou Gorila. Porque esse eu assisti, eu lembro, quando eu era criança, você fala, Kiko, mas esses desenhos são muito velhos, cara. Isso é dos anos 70, não é possível. Tipo, era o desenho que eu assistia. E aí eu digo mais, né. A família não tinha tanta grana assim, a gente não tinha nem televisão colorida, hein. Assistia desenho animado em preto e branco. Aí agora você está quase chorando, né. Eu sei que já está fazendo aqui. Fala, meu, Kiko cresceu em infância assistindo desenho animado em preto e branco, na televisão que ficava ali do outro lado, né. E aí você tinha que levantar para mudar de canal. E aí eu digo mais, só tinha o quê? Três, quatro canais, sei lá. Meu, você é feliz, você fica assistindo Netflix aí em 4K, HD, não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus. É feliz e fica reclamando da vida. Ó, tem tudo aí, né. Olha só. Aí, aliás, esses desenhos dos anos 70, você fala, tipo, assistir um negócio dos anos 70, mas você também assiste. É que você não se dá conta. Você gosta lá da minha mãe, da dona Florinda, do Kiko, do Chaves. De onde que é? De quando que é aquilo? Ano 70, né. E você assiste, que eu sei. Aliás, você... Cultura. Essa aqui é cultura, porque você tem que saber. Caso, talvez você já saiba também, né. A Bruxa do 71. Por que 71? Porque o programa começou em 71. Olha aí. Olha essa cultura chaviana. Chaviniana. Bom, voltando. Aí, voltando, né, porque também eu não me perco, não. O Maguila, tinha esse nome por causa do cara do boxe, certo? Que ele ganhou um monte de luta. Foi ganhando, ganhando. Foi lutar lá nos Estados Unidos. Você achou que ia falar do cachorro? Estou falando ainda do cara do boxe. Pugilista. E aí, ele foi lutar com o Evander Holyfield, que foi o cara que levou a mordida da orelha do Mike Tyson. Você vê como as coisas vão se conectando, né, na vida. O cachorro, ele era tipo esse bicho assassino. Então, tinha que sempre prender. E tinha um portãozinho que a gente tinha lá, que eu tinha na minha casa. A gente. Eu tinha lá na minha casa. E aí, o cachorro sempre quebrava aquele portão. E aí, tinha que sempre... Ele conseguia abrir aquele negócio. Ele derrubava. Tinha que botar cimento. Chumbar o negócio. Porque ele sempre quebrava o portão. E aí, uma vez que estava lá, o Edu foi fazer o teste para entrar no Angra. Eu acho que foi nessa época. Ele foi vários dias lá. E aí, a gente ia gravar a música Nothing To Say. Ali, né? Home Studio mesmo. Para ver ele cantando uma música antiga. E tinha uma música que tinha sido acabada... Foi a primeira música do Rebirth, né? Que foi a Running Alone. Soul Survivor. Soul Survivor. Que chamava na época. E aí, o Edu também ia cantar essa música. Que era uma música nova e uma música antiga. E ele estava lá em casa. Eu acho que ele estava lá sozinho. Estava gravando ele e tal. E eu saí para fazer alguma coisa. Sei lá. Fui na cozinha. Porque tinha lá três andares, né? E aí, eu fui no andar de baixo. Tinha a cozinha. Sei lá. Devia ter ido a algum lugar. E o cachorro conseguiu fugir. Sei lá. A porta estava aberta. Conseguiu entrar na casa. E aí, quando eu fui ver, estava o coitado do Edu no quarto lá. Que tinha o estúdio, né? Os equipamentos todos ali. E ele estava tipo aqueles caras de circo. Que tem um leão. E o cara fica com uma cadeirinha assim. Com um chicote ali, né? Para tentar domar o leão. Sabe? Essa cena circense. Então, estava o Edu com a cadeira. Acho engraçado, né? Mas o cara estava tipo em pânico. Em pânico. Ali. Tentando se defender do cachorro. E gritando. E eu subi ali com uma calma. Mas eu vi que poderia ser um problema. Porque não foi a primeira vez, né? Aliás, eu tenho até uma ex-namorada. Que ela nunca mais vai se esquecer de mim. Porque o tal cachorro Maguila. Deixou uma cicatriz nela. Tem uma amiga minha também. Deixou uma cicatriz na barriga. Teve. Ah. Teve também o Fernando Schaeffer. Que é o Batera. Gigante. Com dois metros de altura. Todo tatuado. Cara, aquela coisa toda, né? O Maguila tentou atacar ele. Mas ele, como luta boxe. Ele. O Maguila é o cachorro, né? Ele se posicionou assim. O Maguila correu para ele. Ele deu uma bênção. Sabe bênção de capoeira? Sabe, né? O que é bênção de capoeira? Deu ela aquela bênção. Que é aquela pesada no peito assim. Do cachorro. O cachorro deu uma derrapada. Foi tentar atacar de novo. Cheguei. Eu tinha que pular em cima do cachorro. E abraçar o cachorro. Dar um jiu-jitsu no cachorro. É essa história. Mas assim. Era legal lembrar esses negócios. Porque os discos saíram assim. Para quem gosta dessas músicas da fase do Rebirth. Do Temple Shadows. E até do Aurora Consurgence depois. Tudo nasceu nesse formato. Que ia na minha casa. Então. Tinha essa sala aí. Com esse quarto. Com os equipamentos. E geralmente a gente começava. Sempre eu e o Rafa. O Rafa trazia uma ideia. A gente fazia coisa na hora ali. Então várias músicas no Rebirth. Que saíram lá as primeiras. Essa Running Alone. As The Rain. Rebirth. O que mais? Visions Prelude. Essas primeiras músicas que saíram. E aí depois. O Edu fez o teste. Entrou na banda. E aí apareceram outras músicas. Sei lá. Heroes of Sand. Que é a música do Edu. E aí trouxe outras músicas. E foi completando o álbum. E o Temple of Shadows. A mesma coisa. Então tinha muitos encontros. Eu e o Rafa. Com obviamente o Maguila. Sempre preso. Mas era sempre uma questão séria. Todo mundo antes. Já falava. Eu aprendi o Maguila. Não sei o que. Ficava sempre. Eu estava preso mesmo. Você fechou a porta. Você tipo. Tinha que ter várias portas. Porque ele sempre. Alguma ele conseguia. Tipo. Passar de alguma forma. E aí. A gente fez o Temple of Shadows. Da mesma forma. Então vinha o Rafa. E depois. Vinha o Edu. Em outros dias. Até um. Eu estava achando. Que talvez. Tivesse sido. Mas depois eu lembrei melhor. Foi na época do teste com o Edu. Mas na época do. Do Temple of Shadows. A gente conviveu bastante. Assim. Ou eu e o Edu. Em casa. De passar o dia inteiro. Você acha. Você acha. Que tipo. A música tem cinco minutos. Os caras devem fazer isso aí. Em algumas horas. Deve. Tipo. Depois grava ali. E tal. É fácil. O que. A gente ficou. Sei lá. Meses. A gente. Ficava. Nossa. Muito. Assim. Isso. Fora as ideias. Que você já trabalha sozinho. E aí leva. E junta. E ficava. Sei lá. Das dez da manhã. Às oito da noite. Trabalhando. E por vários dias. Por música. Mas eu lembro especificamente. De uma. Que a. A Angels and Demons. Né. Que foi uma música. Desse momento. Eu. Com o Edu. Que. Que nasceu. Tipo. Num dia só. A música inteira. Que era uma coisa rara. Né. A Rebirth. Também foi meio assim. Nasceu meio que. Tipo. De uma vez só. Assim. E a Angels and Demons. Foi bem legal. Porque. Aí você. Você nunca esquece. Do dia. Que a música saiu. Porque. As outras. Ficam muito fragmentadas. Né. E assim. Essa aí. A Angels and Demons. Saiu inteira. E curioso. Até. Acho eu. Né. Curioso. Que. É uma música. Que saiu assim. A parte do começo. Que é uma instrumental. Um pouco mais complicada. Tal. Foi a ideia do Edu. Né. Claro que eu botei lá. Umas frases rápidas. Não sei o que. Uns negócios. Tal. Mas a ideia do Edu. E o refrão. Que é melódico. Não sei o que. Tal. Foi uma coisa que eu fiz na hora. No piano. Assim. Né. Então. Acho que é legal essa colaboração. Que às vezes. Algumas partes que seriam mais guitarristas. Sai. Sai do. Do vocalista. E a parte que seria. Talvez mais do vocalista. Sai do guitarrista. Porque você está num ambiente. Que os dois estão. É. Tentando criar. Achar soluções. Para construir. Uma música. Né. Então. Esse período assim. Foi bem legal. De. É bem intenso. Né. Legal. Tipo. Não sei se é a melhor palavra. É bem intenso. Né. Porque também tem. Tipo. Atritos. Né. De decidir. Qual que é a parte melhor. Que parte fica. Quem faz o negócio. Tal. Né. Mas. No fundo. É super legal. Esse período de. De. De criar coisas. Né. E no caso. Desse dia do ataque. Do. Do Maguila. Também. Era um momento especial. Porque era. Tipo. Conhecendo o Edu. Chamando para fazer o teste. Mas já estava convivendo. Ficando na casa ali. Fazendo. Vários. Por vários dias. E tudo mais. Então. Bom. Essa história. Né. Afinal de contas. O Edu está vivo. Então. Nada aconteceu. Né. Acho que o cachorro. Nem pegou ele. Mas. Outro. Outras situações. Assim. Era tão comum. Ter essas situações. Do cachorro fugir. E tentar atacar alguém. Que. Que assim. Até. Eu esqueço. Mas aí. Ficou na lembrança. Porque realmente. Foi logo no começo. E aí. Depois. A gente sempre tem essa preocupação. De. Onde está o Maguila agora. Né. Mas é isso. Espero que você tenha gostado dessa história. Vai lá. Assina o canal. Ring the bell. E. Deixa seu comentário. Que história você quer saber. A gente já está terminando essa temporada aqui. Né. Mas. Quem sabe a gente continua mais pra frente. É isso aí. Grande abraço. Fica em casa. 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 Obrigado.